Essa Menina Essa Menina Essa Menina Essa Menina Essa Menina Domingo no Porto da Barra Todo mundo agarra, mas não pode amar Domingo no Porto da Barra Todo mundo agarra, mas não pode amar Domingo no Porto da Barra Todo mundo agarra, mas não pode amar Domingo no Porto da Barra E aí Obrigado.